Bom dia a todos que estão aqui com a gente, assistindo então mais um Sebmario, como parte da disciplina de genética marinha do IB. Agora de manhã a gente tá aqui com a gente o professor Cláudio de Oliveira, ele é professor do IB, da Unesp de Botucatu, e vai dar uma palestra para a gente então sobre a genética aplicada aos estudos em peixes, uma visão geral de processos microevolutivos e macroevolutivos. Cláudio, muito obrigada por aceitar nosso convite e por estar aqui com a gente, vou pedir para você se apresentar um pouquinho aqui para o pessoal, falar um pouquinho da sua trajetória, e depois a gente pode já seguir para a apresentação. Bom dia a todos, eu queria agradecer o convite da Cátia e do Max para fazer essa apresentação para vocês. É sempre um prazer, né? E falar do que a gente gosta é sempre melhor ainda, né? Certamente. Na universidade a gente dá aula de muitos assuntos, nem sempre é a nossa especialidade, mas a gente dá aula, né? Agora falar dos assuntos que a gente gosta é muito melhor. Bom, eu sou biólogo, né? Eu sou formado aí no IB da USP, também fiz mestrado e doutorado em genética aí no IB da USP, e eu estou aqui na Unesp desde 1989, né? Já faz um tempinho. Eu sempre trabalhei com peixe, desde quando eu era aluno de graduação, que eu fiz alguns... no primeiro estágio foi aí no Instituto Sonográfico, aliás, com um professor que já não está aí. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar com peixe, sempre foi uma área que me interessou muito. E depois dos peixes, aí a minha segunda paixão era genética, né? Então eu juntei os dois, né? Genética e peixe, e construí a minha carreira nessa área de genética e peixe. como já faz um tempinho que eu estou entrebalhado, assim, eu realmente passei por muitas fases diferentes, né? Muitas abordagens diferentes, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês nessa palestra que eu vou fazer. Eu vou falar de algumas coisas um pouco mais antigas e das coisas atuais, é óbvio que interessa mais. Mas eu acho interessante falar um pouco das coisas antigas, para vocês terem uma ideia do que a gente fazia, né? Mais ou menos na ideia da pedra lascada, né? Ok? Perfeito. Eu vou tentar aqui apresentar para vocês... Apresentar... Compartilhar a tela... Compartilhar... Vocês estão vendo a minha tela? Sim, falta... Sim, está em tela cheia. Está ótimo, isso aí. Ok. Então eu vou... Posso começar, né? Pode. Ok. Bom, então o título da minha apresentação vai ser esse. É a genética aplicada aos estudos em peixes, né? Uma visão geral, né? De processos microevolutivos e macroevolutivos. Eu deixei aí o meu nome, o meu e-mail aqui. Para... Perdão. Acho que apertei algum botão errado. Não. Não. Desculpa. Acho que apertei algum botão errado aqui, mas... Deixei o meu e-mail aqui anotado. Qualquer coisa... Vocês podem tirar dúvida comigo. Bom. Eu escolhi esse tema de falar para vocês um pouquinho sobre processos microevolutivos e macroevolutivos, porque esses processos resumem, né? De uma maneira, assim, geral, o que a gente trabalha, né? Dentro de... Dessa abordagem evolutiva. Só para lembrar, então, os processos microevolutivos, né? Eles são aqueles processos que ocorrem dentro das populações, né? Basicamente, né? Ou dentro das espécies. E eles envolvem alteração nas frequências gênicas, né? Essas alterações em frequência gênica, elas podem acontecer por quatro mecanismos diferentes, quatro processos diferentes, que eu listei aqui, né? Então, mutação, seleção, fluxo gênico e deriva genética. Esses quatro, atuando independentemente ou atuando simultaneamente, né? Alteram as frequências gênicas dentro das populações e, com isso, alteram as populações em si, né? Levando a uma variabilidade genética, né? Diferente, né? De um estado inicial para um estado secundário. Esses fenômenos todos têm sido muito estudados, né? Assim, e todos reconhecem que todos eles têm a mesma participação nesse processo, né? De evolução. É claro que, dependente da espécie, dependente do momento, dependendo de algumas outras variáveis, um ou outro fator é mais importante, né? Mas os quatro têm boa importância em termos gerais, vamos dizer assim, né? Em relação aos processos macroevolutivos, são aqueles processos, então, que envolvem a diferenciação acima do nível de espécie, né? Ou quando a gente tem a separação de grupos, né? Esses processos macroevolutivos, eles são um pouquinho mais difíceis a gente estudar, porque, para alguns pesquisadores, né? Em algumas correntes de investigação, na verdade, a macroevolução seria só uma microevolução numa escala maior, né? Já outros pesquisadores acreditam que não, né? A gente teria outras leis, né? Que regulariam essa macroevolução, diferente da microevolução. Mas isso é um debate, assim, que não tem fim, né? Em biologia evolutiva, né? Mas o que a gente entende, né? Por processos macroevolutivos, são aqueles que acontecem, então, acima, né? De nível de espécie. Para estudar, né? Esses processos, né? Com uma visão de geneticista, né? A gente usa marcadores moleculares, né? Entre esses marcadores moleculares, a gente tem vários, né? Podia listar umas centenas aqui, né? Eu listei uma meia dúzia que eu acho que são mais comuns, né? Os cromossomas, as isozimas, essas técnicas de restrição, microsatélites, sequenciamento, análise de polimorfismos, ou de um nucleotídeo só, né? Os SNPs, que são as mais comuns, vamos dizer assim, né? Esses processos de análise de cromossomas, isozimas, isso aqui são processos relativamente antigos, né? Que se usa muito pouco hoje. Já esses outros são processos mais atuais, são abordagens mais atuais, né? Que se usa mais frequentemente. No nosso laboratório, nós dividimos, né, as nossas linhas de pesquisa em basicamente quatro linhas de pesquisa, que são a citogenética, né? A parte de genética de populações, a análise de biodiversidade e taxonomia, e a parte de sistemática molecular. Sendo que essas três linhas aqui, a gente considera como processos microevolutivos, né? E a sistemática molecular, a gente trabalha já com uma ideia de processos macroevolutivos. Eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas linhas. Então, eu vou começar pela citogenética, que foi onde eu comecei também nas minhas pesquisas. A citogenética é a ciência que estuda os cromossomos, né? Dos organismos, né? Os cromossomos dos peixes, eles são relativamente pequenos, mas eles são bastante variáveis, né? E às vezes eles ajudam muito, né? Esse é um exemplo clássico, né? Que nós publicamos já em 2007. A gente estava estudando duas tainhas lá na Venezuela, que eram muito parecidinhas, né? Morfologicamente, né? Claro que a gente tinha algumas diferenças morfológicas, mas quando a gente fez cariótipo delas, elas eram completamente diferentes, né? Essa aqui é a espécie urema, né? O mugeu urema, né? Que está aqui no Brasil também, só tem 24 cromossomos. E essa é a espécie que a gente estava investigando na época, né? Que, inclusive, nós descrevemos como mugeu rubrióculos, né? Que tem 48 cromossomos, né? Que é exatamente o dobro do número de cromossomos. Então, assim, apesar de ser uma técnica relativamente simples, a gente conseguia separar muito facilmente, né? Essas duas espécies. E isso a gente faz até hoje, né? Então, esse estudo a gente publicou ainda esse ano, né? Com essa espécie, Chirictis, é uma outra espécie marinha, que é interessante porque ela está distribuída não só aqui no Atlântico, né? Mas até no Mediterrâneo. E a gente fez cariótipo, né? De animais da Itália, da Venezuela, aqui do Brasil também. E eles têm uma variação cromossômica relativamente grande, né? De 2N48 até 45, né? Umas amostras da Venezuela, né? E na Venezuela tem um polimorfismo muito grande, né? Uma alteração, né? Tem bichos de 48, 47, 46, 45, né? É que nem aqui no Brasil também, né? Não está nessa imagem. Quando a gente faz uma análise de alguns genes, né? Como a citocromoxidase, a gente vê que formam grupos, né? Na verdade, não é uma única espécie, né? É um complexo de espécies. Mas esse é um complexo bem difícil de resolver, né? Que a gente ainda está trabalhando em termos de taxonomia do grupo. Já na parte de genética de populações, aí a gente estuda muito as frequências gênicas, né? Alterações em frequências gênicas, né? Antes a gente usava isozimas, né? Que eram marcadores simples, né? Então a gente estudava diferentes complexos de enzimas, enzimáticos, né? E procurava diferenças ou similaridades, né? Entre os animais. Aqui é um trabalho que a gente estava estudando esses dois cascudinhos aqui de rio. A diferença que a gente tinha entre eles era basicamente essa nadadeira de posa que um tinha e o outro não tinha. Mas quando a gente fazia sistema análise, a gente fez mais de 30 sistemas de isozimas diferentes, a gente via que as frequências alérgicas eram muito diferentes, né? Entre as duas formas, né? E depois elas foram descritas como duas espécies independentes. Mas essa técnica também já não se usa há muito tempo, né? Hoje a gente trabalha mais com um pouco de microsatélites, né? Que são marcadores de DNA de repetição curta, né? Então, por exemplo, aqui é um microsatélite que tem... Aqui tem três repetições de CA, né? Aqui tem quatro, aqui tem cinco, aqui tem seis. Isso caracteriza, né? Esses locos de microsatélites dentro dos indivíduos. Claro que cada indivíduo é diploide, então o indivíduo sempre tem dois desses alelos, né? E a gente não precisa sequenciar, né? A gente fazendo um gel, a gente separa esses alelos. Então, desenhando primers específicos para esses microsatélites, a gente é capaz de identificar esses alelos e estudar toda a parte de genética de populações, né? Esse é um trabalho que a gente fez já há bastante tempo, em 2012, em que a gente estava estudando esse tubarão, né? A prionácia glauca. Utilizando esses microsatélites, né? Que são os microsatélites que a gente utilizou para esse trabalho. Aqui as análises de genética de populações. Basicamente, o que a gente concluía é que não havia separação, é uma única população pamítica na área de distribuição dessa espécie. Depois, com a possibilidade de a gente sequenciar pedacinhos de DNA, né? Que hoje é uma coisa, assim, tão comum que parece que sempre existiu, né? Mas ela não sempre existiu, né? Ficou muito mais comum depois do ano 2000, né? Antes disso era bem complicado sequenciar DNA. Mas, claro, com o desenvolvimento desses sequenciadores automáticos, isso ficou relativamente simples, né? Utilizando nucleotídeos marcados com elementos fluorescentes, né? Com fluorocromos. E esse sequenciamento Sanger, ele ficou muito, né? Muito popular, vamos dizer assim, né? Para os geneticistas. E a gente começou a estudar um monte de genes, né? Então, por exemplo, esse é um DNA mitocondrial, né? Que é um DNA pequenininho, né? Em peixe, só tem 16.500 pares de base normalmente. Mas tem alguns genes muito interessantes, né? Por exemplo, o DELUP, que é um gene que controla a replicação desse DNA, ele é extremamente variável, ele tem uma região extremamente variável e a gente estuda, usa muito em estudos genéticos de populações. A gente tem genes como o 16S, que são genes muito conservados, né? A gente usa muito em filogenia. A gente tem a citocromoxidase 1, né? Que a gente usa, né? Para identificar a espécie, né? Que é esse gene aqui, né? São vários genes, não são muitos genes, mas são genes muito interessantes de estudar. Aqui uns exemplos, né? Para o que a gente trabalhou com esse sequenciamento de genes, então, por exemplo, a gente estava estudando esse com o Brachplatistoma, né? Que é um daqueles grandes bares da Amazônia, né? Que faz migrações desde aqui a Foz do Amazonas até aqui o Alto do Peru, até a Bolívia. E a gente estava interessado em saber se isso aqui era uma única população, né? E a gente sequenciou, né? O citocromo B, que é um gene também mitocondrial, e o DELUP, né? Que também é um outro gene mitocondrial. E a gente vê, né? Que pela sequência desses DNAs, a gente consegue separar facilmente, né? Uma população no Rio Madeira e a outra população que está no Rio Amazonas, basicamente, e sobe os solimões, né? Para reproduzir no Peru. Pelos dois marcadores, a gente conseguiu os mesmos resultados. Utilizando microsatélites, né? Para essas mesmas amostras, a gente também consegue os mesmos resultados, né? A gente tem um grupo, né? Que fica no Amazonas, um grupo que fica no Madeira. Esses dados, eles são interessantes, que a gente consegue datar, né? A separação desses eventos, né? Então, as populações, elas estão isoladas há mais ou menos 1.5 milhões de anos, que é bastante tempo, né? Em termos populacionais, né? Em termos de espécie, mas em termos populacionais é bastante tempo, né? As nossas conclusões que, na verdade, são duas espécies diferentes, né? Mas elas são morfologicamente idênticas, né? A gente só separa usando marcadores moleculares. Esse é um outro exemplo que a gente usou, o DELUP, né? O Geli que eu falei para vocês, para estudar a genética de populações desse tubarão, desse carcarrinos. E a gente analisou amostras e toda a área de distribuição dele, ele tem uma distribuição circunglobal, né? Mas a gente vê que existem pequenas diferenças, né? Entre as populações locais, mas no todo, né? A gente pode considerar também uma população plenítica, né? Quer dizer, esses animais são grandes migradores, eles nadam muito, né? Então, eles são capazes de trocar gênesis em todos esses oceanos. O que a gente viu também para essa outra espécie, né? O tubarão raposa, né? O lóquilus superciliosos, em que a gente analisou todo um monte de populações aqui do Atlântico, e aqui é só a população do Índico, e eles também não têm diferenças em frequência gênica entre eles. Alguns tubarões, eles estão mais isolados, né? Então, assim, por exemplo, esse tubarãozinho, né? O risoprional do Malande, né? A gente tem essas análises nesse litoral aqui, sul-zodeste, e eles têm pequenas diferenças populacionais. Também não chega a ser um isolamento totalmente de populações, mas eles têm pequenas diferenças regionais, né? Que a gente chama. Hoje a gente trabalha, então, deixa, esses trabalhos que eu mostrei para vocês são sequenciamento de genes ou microsatélites, né? Hoje a gente trabalha com os SNPs, né? Os SNPs são polimorfismos de um nucleotídeo só, então, por exemplo, aqui a gente tem a sequência de DNA, então a gente sequencia um trecho de DNA e a gente vê uma letrinha diferente, né? Então, por exemplo, nesse indivíduo tem uma adenina, essa aqui tem uma guanina, aqui tem uma timina, isso é um SNP, né? Um polimorfismo de um nucleotídeo só. É claro que é muito difícil estudar um nucleotídeo só, né? Um polimorfismo de um nucleotídeo dentro de um genoma, mas a gente tem que lembrar que hoje a gente mudou as técnicas de sequenciamento de genes, né? Então, em vez de sequenciar um gene, como no sequenciamento Sanger, a gente trabalha com os sequenciadores de nova geração, que a gente chama. Basicamente são esses sequenciadores que são de segunda geração, em que eles são capazes de sequenciar milhões de pedacinhos de DNA de uma única vez. Então, a gente pode olhar milhões de pedacinhos ou de trechinhos do genoma de uma única vez e comparar esses milhões de trechinhos e analisar modificações, né? De um nucleotídeo só em todos esses pedacinhos de DNA. A gente trabalha com duas técnicas hoje, né? Uma de sequenciamento genômico completo, né? Entre aspas, mas a gente sequencia basicamente todo o genoma. E compara os genomas, né? Para procurar os SNPs. Ou a gente, como isso aqui é um pouco trabalhoso, às vezes os genomas são muito grandes, a gente trabalha também com uma técnica que a gente chama de representação reduzida, né? Então, a gente sequencia só uns pedacinhos do genoma e compara esses pedacinhos do genoma, que é bem mais simples, né? A ideia da técnica é bastante trivial, vamos dizer assim. A gente pega o DNA, corta o DNA, liga esse DNA a adaptadores, né? Que são reconhecidos nessas máquinas de sequenciamento de nova geração. E todos esses pedacinhos, né? Que a gente forma o que a gente chama de uma biblioteca de DNA. Essa biblioteca de DNA, ela é sequenciada, né? Nessas máquinas que fazem, né? O que a gente chama de um sequenciamento massivo, né? Então, cada pedacinho daquele de DNA, ele fica preso dentro de uma celulazinha, dentro de uma flow cell, que a gente chama, né? Que são esses buraquinhos. E isso aqui é sequenciado tudo de uma única vez, né? Dentro de uma única corrida de sequenciamento, a gente pode ter desde alguns milhões de sequências de DNA até alguns bilhões de sequências de DNA, né? Dependendo da máquina e do sequenciamento que a gente está fazendo. Isso gera uma quantidade de dados extremamente grande, né? E depois isso aí é tudo trabalhado, né? Com programas dentro da área de bioinformática, que separa, né? Cada um dos pedacinhos similares, alinha esses pedacinhos similares, procura as similaridades e as diferenças. Depois a gente converte tudo isso aqui em grandes matrizes que a gente usa nos programas de análise de genética de populações tradicionais, inclusive. Hoje isso é um assunto muito, assim, na moda, vamos dizer assim, né? Em termos de genética de populações, então as revistas vão publicar muitos artigos disso. Não é tão novo assim, né? Eu coloquei esse trabalho aqui de 2012, né? Que é um estudo das sardinhas, né? Lá da Europa. Mas é um trabalho muito irrelevante, assim, porque ele mostra que existem pequenas diferenças regionais, né? Entre os estoques de sardinha, o que é importante para eles, né? Já que diferentes países pescam, né? Em diferentes regiões, aqui nesse Atlântico Norte, né? E estão interessados em diferentes estoques. E como tem várias disputas, né? Entre eles, esse tipo de estudo é bastante importante. O que é verdade também para esse outro estudo, que é mais recente, com bacalhau, né? Que é a mesma coisa, né? Já que o bacalhau, ele tem uma distribuição um pouco mais restrita, né? Na parte norte do Atlântico Norte, né? Mas, eles estudando, né? Diferentes populações locais, né? Nesse trabalho, se viu que existem, assim, pequenas diferenças regionais, né? Mais relacionadas com isolamento por distância, né? Que é uma das coisas que a gente vê em genética de populações. Não forma, assim, uma única população totalmente panítica, né? Ela é quase panítica, mas não é totalmente panítica, né? E o que implica em você fazer um controle, né? Mais regional, né? A respeito da conservação dessas populações locais, né? A gente fez um trabalho, mais ou menos, recente, né? Com esse atum, né? E com essa cavala, aqui no litoral do Brasil. Esses bichos, como são grandes nadadores, o que a gente fez no final foi analisar para ver se tinha algum tipo de isolamento aqui na costa do Brasil, mas a gente não encontrou nenhum isolamento, mesmo utilizando, assim, uma quantidade muito, muito grande de sequências, né? Por exemplo, a gente sequenciou mais de 51 milhões de nucleotídeos, né? Dessas duas espécies e não achou nenhuma diferença populacional importante. Já nesse outro trabalho que a gente não publicou ainda, a gente estava estudando os bagres e marinhos, né? Desse gênero genidens, que são quatro espécies que existem descritas para o Brasil. Essas duas, genidens, genidens e machadói, têm uma distribuição mais ampla. planíferos só existem no Rio Grande do Sul e barbos têm uma distribuição um pouco mais restrita. E existem muitos trabalhos a respeito desses bagres, porque eles têm interesse comercial, né? São animais que, principalmente genidens, né? Que atingem mais de um metro de comprimento, né? Então, são animais grandes, né? Aqui a gente tem um mapa mostrando a distribuição, né? A gente vê que genidens é o que tem uma distribuição maior, e depois barbos, né? Que tem essa distribuição aqui. Planíferos está aqui só no Rio Grande do Sul, que é esse daqui, né? E machadói está aqui para o meio, né? A gente fez duas abordagens nesse caso, né? A gente analisou fazendo o sequenciamento de Sanger normal e fazendo análise de Snips também. Quando a gente faz sequenciamento de Sanger, né? Por esses dois genes, a gente vê que, na verdade, não existem quatro coisas, né? A gente só encontrou duas coisas. Genidens e genidens é uma coisa independente, né? Uma unidade genética independente, mas as outras três espécies a gente não consegue separar, né? Fazendo diversas análises, né? A gente chega sempre a essa conclusão, né? Que existem duas coisas só, né? Seria genidens e genidens e o resto, né? Mesmo nessas análises detalhadas, a gente vê que tem misturas, né? Aqui, né? Então, a gente tem uma coisa e o resto. Analisando 700 Sleeps, né? A gente chega também, basicamente, à mesma conclusão de que genidens e genidens está separado, mas as outras amostras não estão, né? Genidens e genidens, inclusive tem uma leve estruturação local, né? Então, aqui são amostras do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente vê que tem uma diferenciação pequena, regional, né? Chega a ser também uma diferenciação muito grande, né? A gente vê por esses valores, por exemplo. Já as outras três coisas, a gente considera como se fosse uma coisa só, né? A gente está chamando tudo de genidens barbos. Tem alguns indivíduos que são um pouco diferentes, que a gente precisa estudar um pouquinho melhor, mas a princípio é uma coisa só no Ristoral Sul-Sudeste, né? Isso tem implicação em manejo também, né? Porque uma coisa é você manejar quatro espécies diferentes, outra coisa é manejar duas só, né? Bom, e com relação a, mudando um pouco de tópico, né? Falando um pouco sobre biodiversidade e taxonomia, esses processos microevolutivos, eles são muito interessantes neste nível, né? Porque identificar espécies é fundamental para a gente conservar espécies, né? Não existe nenhum programa de conservação de populações, né? E as listas de animais em perigo são listas de espécie, né? Não existem listas de população ameaçada, né? Por isso a gente tem que fazer esses estudos de identificar as espécies, né? Que vão desde estudos muito simples, né? Como um estudo, assim, que a gente simplesmente vai e faz uma coleta de material, identifica morfologicamente os indivíduos, né? Esse trabalho que a gente fez uma mostragem aqui nos rios costeiros do Amapá. Nessa mostragem a gente achou 120 espécies, né? Sendo que oito eram novas para o Brasil, fora outras, né? Que a gente descreveu depois. Mas identificar espécies, né? Identificar populações nem sempre é um trabalho muito simples, né? Porque muitas vezes as coisas parecem muito, né? Eu pus essa imagem aqui, já vou explicar para vocês, porque até 2003, né? Esse grupinho aqui de peixinhos era tudo pertencente a duas espécies somente, né? Depois que a gente fez um estudo detalhado, a gente identificou 12 espécies, né? Dentro desse grupo. Como identificar espécies é um trabalho difícil? Vocês devem ter ouvido falar já do projeto de DNA Barcode, né? Que é um projeto mundial em que se propôs, né? Utilizar um gene, né? No caso, a citoclomoxidase 1. Na verdade, um pedacinho da citoclomoxidase 1. Para identificar todas as espécies animais do planeta. Eu falo animais, né? Porque essa é a ideia inicial, né? Depois, é claro, né? Que essa ideia foi estendida, né? Para identificar todas as plantas, identificar todos os fungos, né? Mas os marcadores não são os mesmos, né? Não é o mesmo gene que a gente usa, né? Por que esse gene foi escolhido, né? A citoclomoxidase. Porque esse gene codifica uma proteína transmembrânica. Que fica na membrana interna da netocôndria, né? Se vocês lembram. E essa proteína, ela tem essas regiões que ficam para a parte externa, vamos dizer assim. Que são extremamente conservadas. E tem uma parte interna dentro da membrana que é extremamente variável, né? São sítios variáveis. Então, essa combinação de regiões muito variáveis e muito conservadas permite a gente identificar praticamente tudo, né? Utilizando só esse pequeno gene. Foi isso que a gente fez nesse trabalho aqui com esses lambarezinhos, né? A gente sequenciou, né? A safromoxidase de todos esses indivíduos, né? A gente mostrou aí no... Basicamente no Brasil inteiro, né? E também nesses países que compartilham a Amazônia com a gente. E a gente foi identificando espécies, né? Então, a gente começou em 2008, a gente identificou uma espécie nova. E depois, em 2016, a gente simplesmente publicou um artigo de revisão que a gente descreve todas essas 12 espécies, né? Que fazem parte desse gênero. Em peixes marinhos também isso funciona muito bem, né? Então, nesse caso aqui, a gente estava interessado em estudar esse ortopristis, né? Que havia uma única espécie, né? Citada para o Brasil. A gente fez esse estudo aqui em toda essa região. E a gente viu que não, né? Eram duas coisas, né? Existia ortopristis rubens, mas existia uma outra coisa, que é ortopristis capulares. Elas separam muito bem, né? A gente faz análise de barcude. São essas duas espécies. Só não separa muito bem, porque tinha uma amostra aqui nessa região que tinha esses bichos aqui, que eles tinham DNA mitocondrial de uma espécie, mas a morfologia de outra espécie, né? Então, a morfologia parecia mais com essa, mas o DNA mitocondrial parecia mais com esse. Como o DNA mitocondrial é herdado só pela mãe, a gente não consegue estudar, né? Quem é o pai, né? Aí a gente teve que fazer estudos de genes nucleares, né? No caso de um gene nuclear, né? E a gente viu que, na verdade, esses indivíduos eram híbridos, né? Entre essas duas espécies, né? A presença de híbridos é uma coisa muito interessante, assim, porque a gente não costuma pensar em hibridação natural, né? Mas ela é muito mais frequente do que a gente imagina. Então, esse é o GNS7 que a gente estudou, né? Então, aqui tem espécies capulares, aqui tem o Huber e esses animais eram os híbridos, né? Que eles compartilham, né? Bases, né? Ou, às vezes, com essas espécies capulares, às vezes, com o Huber, né? Eles têm essa mistura, né? Então, a gente consegue provar que eles são híbridos. Outro caso muito importante, né? Nesse estudo de código de barros, a gente fez com o tainha. A tainha principal que a gente usa, né? Que é pescada, né? É a mojulisa. Mas sempre existia uma confusão muito grande, porque mojulisa foi descrita aqui do Golfo de Maracaibo, na Venezuela. E a gente tinha várias espécies descritas aqui, por esse caminho aqui, né? Até chegar em Mogioplatanos, aqui em Mabel Plata. A gente tinha Mogiobrasiliensis aqui, né? Mas era muito difícil separar uma coisa da outra, né? A gente fez um estudo genético e a gente viu que, na verdade, é tudo uma coisa só, né? É uma única espécie, né? Então, essas amostras que a gente fez, né? Analisando desde a Argentina até o Golfo de Maracaibo, na Venezuela, a gente fica uma espécie só. Tudo isso daí é mojulisa, né? Atualmente, né? Depois a gente fez uma revisão de todas as mojuls que a gente encontrava, né? Nesse litoral do Brasil, né? Até essa região da Venezuela. E aí a gente identificou, claro, várias espécies. A Elisa está aqui, né? Mas a gente identificou, por exemplo, essa espécie Brevihostris, né? Que era um sinônimo, mas a gente viu que é uma espécie válida. A gente identificou uma espécie nova na Ilha Margarita, né? Que a gente chamou de mojul margarita. Isso aumenta muito o nosso conhecimento sobre esse grupo, né? E não termina, né? Para vocês verem que a gente tem uma mojul SP aqui. Que é um animal único que a gente coletou no Lago Maracaibo, mas a gente só tem um exemplar, né? A gente não conseguiu descrever a espécie ainda. Mas, com certeza, é uma espécie nova. Às vezes, esses estudos a gente separa, né? Não só espécies, né? Mas, que nem nesse caso, esse animal, ele estava dentro do gênero Genidens. Mas, quando a gente fez uma análise detalhada, a gente viu que ele realmente não é um Genidens, né? Aqueles que eu falei para vocês, né? Ele parece, ele é grupo irmão do Genidens, mas não é Genidens, né? Então, a gente escreveu um gênero novo para ele, para Genidens, né? Com base nesses dados moleculares. Uma outra coisa que a gente usa muito, esses dados moleculares, né? Na identificação de espécie, é para identificar coisas difíceis de identificar, né? Por exemplo, ovos e larvas, né? Ou, por exemplo, para identificar carcaça de animais, pedaços de animal. Por quê? Porque o DNA, ele é conservado, então não importa, né? Se é um ovo, se é uma larva, se é um filé, a gente sempre vai ter o mesmo DNA, né? A gente consegue identificar esses itens, né? Nesse caso que eu vou mostrar para vocês, a gente fez um estudo com ovos e larvas, que é um tema muito importante, né? Para a reprodução de peixes, né? Para a conservação, saber onde os peixes reproduzem, né? Mas identificar ovos e larvas é muito difícil. Então, a gente tem essa abordagem de barcode, né? Que a gente pode pegar um indivíduo, estrair o DNA dele, fazer um PCR, fazer um sequenciamento, né? E ver que indivíduo é aquele, né? Que espécie é aquela, né? Então, dá para pegar um ovinho e fazer isso, uma larvinha e fazer isso. Mas isso é muito trabalhoso, né? Porque algumas amostras, às vezes, a gente tem 5 mil ovos, né? 5 mil larvas, né? Então, fazer um por um demora muito, né? Para isso, a gente trabalha numa técnica que a gente chama de meta-barcoding, né? Em que a gente extrai DNA de todo mundo junto, né? De todos aqueles ovinhos ou todas as larvinhas, né? Faz um PCR só. Sequencia isso, né? Num sequenciador de nova geração. E depois, por bioinformática, a gente separa as espécies que estão lá dentro, né? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês, né? Então, repara que os ovinhos, eles são muito iguais, né? As larvinhas também são muito iguais. Mas, mesmo um especialista tem dificuldades, né? De identificar, né? Aqui eu coloquei o nome das espécies, né? Porque a gente viu o nome das espécies depois que a gente sequenciou, né? Cada um desses elementos, né? O que a gente faz? A gente pega o ovinho, tira uma foto e sequencia, né? Ou pega a larvinha, tira uma foto e sequencia, né? Então, a gente sabe exatamente quem é. Mas, quando a gente estuda desenvolvimento embrionário de peixes, é uma coisa bem complicada, porque são muito parecidos, né? Alguns são um pouco diferentes, mas, em geral, são muito parecidos. Para vocês terem uma ideia, né? Esse trabalho foi feito num grupo chinês. E eles tomaram 100 larvas de peixe, né? Para identificar. Então, utilizando os bancos de dados, né? E fazendo barcode, eles conseguiram identificar 69 espécies em nível de espécie, né? Quando eles pegaram réplicas, né? Dessas mesmas 100 larvinhas, né? E mandaram para laboratórios diferentes, né? Que foram codificados em laboratório A, B, C, D e E, né? Diferentes laboratórios na China. E pediram para que os pesquisadores identificassem. A gente vai ver que identificar famílias não é tão complicado, né? Gênero já é um pouco mais difícil. Mas identificar espécie é muito difícil, né? Então, tirando esse laboratório que conseguiu identificar 34%, os outros conseguiu identificar 10% só das espécies, né? Na média, deu 13%, né? Que é muito menos do que os 69% que foi identificado com barcode, né? Nós fizemos esse trabalho aqui há uns dois anos atrás, três anos atrás, e que a gente queria saber se essas técnicas de meta-barcode funcionavam bem, né? Quando a gente faz esses sequenciamentos massivos, né? Aí a gente fez um experimento em que a gente pegava uma larvinha de peixe e cortava em dois pedaços e fazia um sequenciamento Sanger, né? Para ela. E depois a gente foi isolado, né? E a outra metade a gente juntava... Desculpa, o sequenciamento Sanger está do lado de cá, né? A outra metade a gente juntou tudo e fez um sequenciamento de nova geração e separou por bioinformática as espécies que estavam ali dentro desse pool. Então, a gente criou vários pools artificiais, né? Usando essa ideia. E a gente comparou nesses pools e a gente vê que a gente identifica, basicamente, né? Usando sequenciamento Sanger ou sequenciamento de nova geração, a gente identifica basicamente as mesmas coisas, né? É claro que a gente fez frequências diferentes, né? Para tentar falsear nos experimentos. Mas a gente consegue ver nesse gráfico que o que a gente identifica com um sequenciamento Sanger, né? Que é identificar um por um. Ou o sequenciamento massivo, né? Que é identificar tudo de uma vez só. É basicamente a mesma coisa. Quase não tem erro, né? Mesmo um experimento muito, assim, tendencioso que nem esse, que a gente colocou uma grande quantidade dessa espécie, e bem pouquinho das outras espécies, a gente conseguiu um resultado bastante similar, né? Mostrando que a gente consegue usar as duas técnicas. Bom, e para falar um pouquinho de processos macroevolutivos, né? Que é o que a gente trabalha na área de sistemática molecular. Em termos de peixes, né? Peixes é um grupo muito grande, né? A gente tem, para quem estuda peixes, isso aqui é a nossa bíblia, né? Peixes do Mundo, né? Que é um livro que tem sido publicado já há muitos anos, ele está na quinta edição já, né? Ele começou sendo publicado só pelo Nelson, mas hoje tem outros autores, né? E ele classifica, né? Os peixes, né? Dentro de toda essa ordem, né? Que ele adota, né? Que é basicamente o que todos os pesquisadores adotam, né? Na classificação do que a gente chama de peixe, né? Peixe não é um grupo natural. E quando a gente olha hoje, né? Eu achei esse gráfico muito interessante, né? Em termos de peixes em geral, a gente vê que dentro de uma árvore, de todos os peixes, vamos dizer assim, a gente vê que tem alguns grupos que a gente tem muitas espécies sendo descritas atualmente, né? Mas quando a gente olha dentro desse grupo, a gente vê que basicamente o que a gente descreve muito hoje é dentro desse grupo que a gente chamava de persiformes. E dentro desse grupo aqui, que são os austereophysi, né? Se a gente for olhar no mundo onde é que estão esses bichos, a gente vai ver que assim, onde se descreve mais espécies de peixes hoje, é basicamente aqui na América do Sul, nessa região do Índico e no Sudeste Asiático, né? Onde tem muitas espécies, né? As outras regiões do mundo, ou elas são bem conhecidas, ou ainda nem se começou a estudar, né? Como grandes regiões da África que nem começaram a ser estudadas ainda. Apesar do livro do Nelson ter essa classificação que ele tem trabalhado há muitos e muitos anos, né? Acho que são mais de 30 anos que ele tem feito diferentes publicações desse livro e acertado a classificação. A gente nunca chegou numa classificação muito estável, né? Para os grandes grupos de peixes, né? Na verdade, só mais recentemente, né? Então, esse trabalho aqui que eu estou mostrando para vocês de 2017, né? Os pesquisadores, eles fizeram uma filogenia gigante, né? Usando dados moleculares. E aí eles conseguem separar, né? Aquele grande grupo que a gente chamava de persiformes, né? Porque não tinha como separar, né? Em grupos menores, né? Que são mais fáceis da gente estudar. Aqui usando 10 genes, sequências, né? De 10 genes, desculpa, de 20 genes nucleares, né? E um gene mitocondrial. Mas de um grande número de espécies, né? Mais de 2 mil espécies. E esse outro estudo aqui, em 2018, né? Logo depois. Que estuda menos táxons, né? Mas estuda, por exemplo, né? Só que estuda genomas. Então, são muito mais dados genéticos, né? Se a gente comparar as filogenias, a gente vê que não são muito diferentes, né? E também conseguem resolver esse grupo antigo, né? Que a gente chamava de persiformes, né? Que agora a gente chama de percomorfácia. Dividindo em grupos menores e mais fáceis de estudar, né? Aqui, assim, em amarelo, a gente tem alguns pontos que são críticos, né? Dentro dessa filogenia, né? Que é onde ainda se trabalha muito, né? E eu vou chamar a atenção pra vocês desse grupo aqui. Que é o staryophysi, né? O staryophysi. Esse grupo, apesar de ser um grupinho pequenininho aqui, né? Ele tem mais de 10 mil espécies, né? Então, ele representa mais ou menos um quinto de todos os peixes do mundo, né? Tá dentro desse grupo. E é interessante que boa parte desse grupo tá só na região antropical, né? Onde a gente tá, né? Por isso, os nossos estudos, eles estão concentrados nesse grupo, né? O staryophysi. E aí, a gente faz vários estudos dentro desse grupo, né? Por exemplo, a gente faz estudos em relação às filogenias, sempre, né? Sempre com base nas filogenias, mas, por exemplo, aqui a gente estava estudando a coevolução, né? Em formas corporais, né? A gente identificou muitos casos de mimetismo mileriano, né? Dentro desse grupo de cascudinhos, né? Que é muito interessante, né? Porque esses cascudinhos, nas áreas que a gente vai coletar, a gente nunca pega uma espécie só, né? A gente sempre pega várias espécies. E as espécies, muitas vezes, elas parecem muito morfologicamente, né? Por exemplo, que esses aqui, todos eles têm uma faixa, né? Esse aqui tem uma faixa em cima e uma faixa no olho. Viu esse pintadinho? Isso chamava muita atenção da gente. Aí, nós fizemos essa filogenia e a gente viu que, na verdade, apesar de eles serem muito parecidos morfológicamente, principalmente em morfologia externa, em padrão de colorido, né? Eles pertencem a ligagens genéticas diferentes, né? Hoje em dia, a gente está dividindo, né? Esse aqui é um único gênero, né? A gente hoje já tem pronto, né? Para descrever oito novos gêneros, né? Mas a gente fez também uma outra análise ecológica, né? Porque, para entender como é que eles viviam no mesmo lugar, né? Se eles são tão iguais, né? E os nossos estudos mostraram que esses animais, apesar de viverem em lugares diferentes, eles, na verdade, se alimentam de coisas diferentes, né? Eles ocupam nichos diferentes, né? Eles são só similares para se proteger, né? Porque, como eles são parcialmente venenosos, né? Eles têm um espinho que tem veneno, então, isso confere a eles uma vantagem, né? De serem parecidos, porque o predador, na hora que o predador preda um, ele não preda mais o outro, né? Porque ele não vai querer, de novo, ser envenenado, né? Então, isso é um clássico exemplo, né? De mimetismo mileriano, em que os dois se beneficiam. Mas, estudando essas filogenias, né? Que a gente consegue questionar vários outros pontos, né? Em relação a esses processos macroevolutivos, né? Como eu estava falando para vocês. Nesse trabalho, a gente estava interessado nesses outros cascudinhos, né? Que também são os tariofise, porque alguns vivem em regiões de água bem lenta, em lagos, outros vivem em corredeiras, né? A gente queria saber se tinha alguma relação, né? Então, a gente faz essas filogenias, né? Usando diferentes marcadores moleculares, né? Atualmente, a gente usa dados genômicos, né? Para fazer essas filogenias. Depois, a gente plota nessas filogenias caracteres, como, por exemplo, isso, né? O habitat que eles vivem, né? Então, a gente vê que, por exemplo, todos esses aqui, toda essa linhagem, né? Evoluiu dentro de um mesmo tipo de habitat, perdão, de águas rápidas, né? Esses outros em águas lentas, né? E assim por diante. E também a gente é capaz, né? De, com base nesses dados, inferir as taxas de evolução. Então, a gente tem, por exemplo, grupos dentro dessa abordagem, né? Que a gente vê que tem uma taxa de evolução muito, muito rápida, né? Que são essas cores quentes. E grupos que evoluíram muito devagar, né? Que são essas cores frias, né? Fazendo essas árvores também, a gente consegue identificar, né? Que nem nesse trabalho. Diferentes aspectos relacionados, por exemplo, à biogeografia, né? Onde esses animais se desenvolveram, como, né? Eles se desenvolveram, né? Então, aqui é uma filogenia de uma família, né? Também de Osterifis, né? De Proclidulantide, que não tem muitas espécies, né? Só tem três gêneros. Um gênero só tem duas espécies, né? Que é um gênero transandino, né? Que está aqui no Equador e na Colômbia. E os outros gêneros são maiores, né? Simaproquilodes e proquilodes. Estão mais distribuídos, né? Proquilodes está aqui na bacia amazônica, mas proquilodes está quase na região tropical inteira, né? Menos na região sul. Com base nessas árvores e nessas datações que a gente consegue fazer e associando essas datações a eventos geológicos, né? A gente imagina como, né? Essas espécies foram se dividindo, né? Foram especiando nesses territórios, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a datação provável, né? Dos eventos de cladogênese, né? Em que o semaproquilodes vai se separando, né? Em que o semaproquilodes vai se separando de diferentes espécies até a configuração que a gente tem atual, né? A mesma coisa pra proquilodes, né? É interessante que a origem, quando a gente volta no tempo, sempre vai ser essa região aqui. Que é uma região interessante, né? Que já vou falar mais pra vocês no próximo slide. Nesse outro trabalho que nós publicamos agora, finalzinho do ano passado, em que a gente fez uma filogenia de todos os caraciformes, né? Que é um outro grupo importante dentro de Osteriofise. Aqui a gente identificou, né? Grupos que evoluem muito rápido, né? Como as piranhas, né? Os lambaris, né? Mas quando a gente olha aqui nessa árvore calibrada, né? Em termos do tempo geológico, a gente vê que a gente tem uma grande radiação nessa faixa de 30 milhões de anos, né? Ou entre 30 e 25 milhões de anos. Quando a gente olha a geologia da Amazônia nessa época, a gente vai ter que, por volta de 23 milhões de anos, um pouquinho mais, a gente tinha aqui, na verdade, um grande lago nessa região, né? Antes que os Andes subiram. Esse lado, lago, a gente chama de Lago Pebas. E depois, né? Com o fome, os Andes subiram. Esse lago, ele foi extinto, né? Então, aqui a gente, uma parte da água correu pra cá, né? Ah, perdão. Formando o rio Amazonas. E outra parte correu pra lá, formando o rio Orinoco. Mas esse ambiente, né? Muito provavelmente permitiu, né? A diferenciação inicial desses grupos. E depois, com o rompimento desse ambiente, né? A divisão dele em muitos e muitos ambientes diferentes, a gente teve grandes taxas de especiação. Principalmente nessas três famílias aqui, né? Que são os piranhas, os salmídeos, os piaus, os anossumídeos, e os lambaris, que são os carassos. Bom, esse já é o meu último slide. Então, eu queria só agradecer, né? Então, o convite pra fazer essa palestra. Agradecer o pessoal que trabalha com a gente. Nessa foto, a gente tem uma parte do pessoal do nosso laboratório. Tem bastante gente trabalhando aqui, né? E muita gente trabalhando fora daqui, dentro desse tipo de pesquisa, né? Em todas essas áreas de pesquisa. Bom, então era isso. Muito obrigado pela atenção. Eu vou terminar minha apresentação aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Deu certo? Sim, sim. Super, super certo. Deu super certo, Claudio. Obrigada por essa apresentação. É muito legal ver essa evolução dos trabalhos aí, né? Foi muito legal essa introdução que você fez dos marcadores. Acho que o pessoal aproveita bastante. Um dos artigos que você apresentou, inclusive, que foi um dos que você recomendou pra gente, a gente discutiu na última aula, à tarde, com os alunos, aquilo da filogenética de peixe, né? Que foi bem interessante. Filogenia, né? Sim. É, filogenia. Bom, tem algumas perguntas aqui já. Então, primeiro, né? Só agradecer pela sua palestra. Obrigada. Vou ler a pergunta do pessoal aqui no YouTube. O Iago diz, Bom dia, Claudio. Adorando a apresentação. Minha dúvida. Quais os principais desafios no estudo de conectividade de populações com presença de híbridos? Quais as abordagens mais adequadas nesses casos? Bom, aí são dois problemas, né? Primeiro, a gente tem que identificar os híbridos. Pra identificar os híbridos, assim, a única maneira, assim, do ponto de vista genético, né? É fazer sequenciamento de genes nucleares, né? Então, a gente tem que sequenciar qualquer gene nuclear, de preferência um gene que tenha evolução rápida. e você tem que comparar as duas fitas do DNA, né? Porque o animal é diploide sempre, né? Então, ele sempre vai ter duas cópias, mas quando a gente sequencia, na verdade, a gente vai ter duas fitas. Aí você tem que comparar uma fita do DNA com outra fita do DNA pra saber onde é que estão os polimorfismos, né? Pra aí a gente tentar identificar de quem são os pais daquele indivíduo, né? Então, assim, é uma análise chatinha de fazer, assim, porque é uma análise manual, né? A gente não tem nenhum programa de computador que faz isso, né? Então, é difícil de fazer, assim. Mas não tem um empecilho maior, né? A única coisa é trabalhoso, né? A gente tem que pegar as sequências e olhar a sequência inteira, as duas fitas da sequência, e tentar identificar. E pra peixe tem bastante ocorrência de híbrido, né? Tem. É, e a gente sabe que tem, porque a morfologia, nesse caso, também ajuda bastante, né? Porque a gente, por exemplo, faz contagens, faz medidas, ou até, às vezes, o padrão de colorido do animal, né? Assim, e quando a gente faz essas análises de morfologia, a gente vê que, vamos dizer, você tem um grupo que sempre tem 25 escamas na linha lateral, outros tem sempre 30 escamas na linha lateral. De repente, aparece um bicho com 28 escamas na linha lateral. Então, a gente fala, isso é meio esquisito, né? Ou ele é um mutante, de alguma das duas formas, ou ele é um híbrido, né? É assim que a gente vai, né? E tem muito híbrido natural, né? Tem muito híbrido artificial também, né? A gente faz muito híbrido artificial, infelizmente. Mas natural tem bastante também. É, e eu fiquei pensando como que é para peixe, e até principalmente nesses casos de híbrido, vocês encontram muita discordância, dependendo do marcador que vocês usam, por exemplo, mitocondrial e nuclear? Vocês encontram padrões, relações discordantes? Isso, é, então, às vezes tem isso também. A gente, dependendo do marcador que a gente está usando, aparece essas diferenças, né? Isso também é um indício que pode ser um híbrido. Sempre vão aparecer indícios, né? Aí a gente tem que investigar mais, assim, a fundo, né? Sim. Mas é interessante. Eu acho interessante também, assim, pensar que, é claro, eu contei para vocês de peixe, porque eu só entendo de peixe, né? Mas isso é verdade para todos os grupos. Desde planta até qualquer animal, sempre vai ter híbrido, porque ainda mais esses organismos organismos que têm reprodução, assim, no meio aquático, né? Imagina, você solta a gameta. Os gametas, eles vão tentar se encontrar com o gameta, é claro, da mesma espécie, mas vai acontecer dele encontrar com outra espécie, né? Sim, é, eu trabalho com quilidário e acontece bastante. A gente tem, às vezes, muitos casos de discordância de árvore, né? Mitocondrial e nuclear, e uma das hipóteses é sempre hibridização, né? Sim. É, inclusive, muitas espécies surgem por hibridação, né? É, sim. Vai acabando formando coisas diferentes, né? É um dos processos de especiação, por hibridação é clássico, né? É, também. Bom, temos outra pergunta aqui da Juliana. Ela elogiou, né? Falou que demais, identificar larva de peixe é super difícil mesmo. Eu vou utilizar essa metodologia de DNA barcoding no meu projeto. O sequenciamento Sanger seria o melhor método para identificação? Então, quando você quer identificar uma larvinha só, um ovinho só, Sanger é mais fácil, né? É mais barato, inclusive, né? Mas o problema é que, como eu falei, assim, nos trabalhos que a gente faz, a gente identifica milhares de larvas, né? Milhares de ovos, né? Então, não dá para fazer um por um, né? Aí, o sequenciamento de nova geração é melhor, né? Porque eu consigo, numa única corrida, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que ela tem 100 pontos amostrais, né? De ovos e larvas. Se a gente fosse fazer sequenciamento, acho que ela coletou quase 50 mil ovos, 50 mil larvas. Isso aí ia demorar uma vida para fazer, né? Eu faço isso de sequenciador de nova geração, né? Em 24 horas, eu consigo fazer. Então, assim, é incomparavelmente melhor, né? Fazer por sequenciamento de nova geração. Dá mais trabalho na parte informática, né? É, com certeza, né? A parte de bioinformática é sempre trabalhosa. Aí, aproveito para colocar uma pergunta em relação a isso, Claudio. Aí, você já, para esse tipo de projetos, né? No caso das larvas, né? Identificação e tal. Você já tem construído previamente uma base de referência para alincar essa informação, né? Sim, isso é fundamental. Ter uma base de referência fundamental. Porque senão você tem um monte de pedacinho de DNA que você não sabe o que é, né? Claro, exatamente. Aquele trabalho que eu mostrei para vocês dos chineses, eu falei assim, que ele pegou 100 larvas e conseguiu identificar 69%. Por que ele não identificou 100%? Porque a base de dados dele não tinha todas as espécies. A gente está reforçando nos seminários em vários momentos justamente a importância de ter a referência, a base de dados prévia feita principalmente nesse interface entre a taxonomia tradicional e a genética para maximizar a capacidade, né? Que tenha as novas ferramentas, né? Aplicadas em genética, né? De espécie para a identificação. Sem as bases de dados não tem o que fazer, né? Realmente, a gente ainda consegue identificar, por exemplo, um gênero, né? De uma espécie que a gente não tem sequência. Ou uma família. Mas aí também não ajuda muito, né? Eu estou interessado em identificar a espécie, né? Então, tem que ter base de dados. E nessa linha, as bases de dados disponíveis online para peixe, quão completa você acha que elas são hoje? Para peixe, a gente tem uma base bem grande, assim, de dados. Bem completa, assim. Mas, assim, eu diria que... Claro, a gente não sequenciou tudo, né? Assim, mas a gente sequenciou mais ou menos metade de todos os peixes, né? Quando eu falo metade, é mais ou menos 30 mil espécies de 60 mil que a gente conhece. Então, assim... Impressionante. Parece pouco, metade, né? Mas... Não, é bastante, né? É bastante. É, eu faço isso porque peixe é um grupo bem estudado, né? E ainda assim, ainda falta, então, muita coisa para ter um banco de dados. Ainda falta metade. É, por exemplo, esse trabalho que uma aluna minha faz com peixe marinho, a gente faz porque a gente primeiro fez a base de dados, né? Sim. tem uma análise na Amazônia e a gente está fazendo a base de dados porque na Amazônia a gente tem muito pouca coisa sequenciada. Tem mais perguntas? Cátia, ótima resposta, Cláudio, obrigado. Tem mais perguntas? Não, o pessoal está elogiando bastante, agradecendo a sua palestra. Eu agradeço. Gostaram bastante da palestra. Eu tenho mais uma pergunta. Os trabalhos feitos com SNPs, né? Conforme foram avançando as técnicas e o tipo de marcador utilizado, vocês têm encontrado padrões um pouco diferentes? Ou você acha que os SNPs têm mostrado uma resolução maior, mais fina, com relação à estruturação populacional, por exemplo? Os trabalhos em que se usou várias técnicas, inclusive SNPs, os SNPs não mostram muita diferença, mas mostram uma refinação nesse processo, que nem aquele caso dos bacalhau, por exemplo, que eu mostrei para vocês. Bacalhau é o bicho mais estudado, desde que começou genética de peixe, a primeira coisa que estudaram foi bacalhau. Então, as populações, bacalhau é uma população só para a mítica, mas as diferenças regionais, hoje a gente conhece bem mais, mais detalhes, por exemplo, eu sei grupos que reproduzem em áreas diferentes, não chega a ser um isolamento populacional, mas isso a gente conhece por causa de SNPs, mas a gente já sabia, mais ou menos, por outros marcadores. A ideia é refinar mesmo a técnica. E a outra ideia também é que é muito mais fácil fazer SNP do que usar os outros marcadores, porque eu preciso trabalhar com menos indivíduos, eu trabalho também com sequenciamento massivo, então é muito mais rápido, numa única corrida eu analiso, sei lá, depende do tamanho do genoma, mas um genoma de tamanho médio de peixe, a gente analisa 60, 70 indivíduos, o que dá para fazer com 6, 7 populações, a gente não precisa estudar mais do que 5 a 10 indivíduos de cada população. porque eu tenho muitos marcadores, a gente trabalha na casa com 5 mil SNPs, às vezes 4 mil SNPs, então é uma técnica bem interessante, ela não vai mostrar nada muito, muito diferente, eu acho, para aqueles casos que a gente já estudou, ela vai refinar os resultados, e para aquelas coisas que a gente nunca estudou, ela vai tornar mais fácil a gente estudar, eu acho. sim. É, o custo-benefício de se trabalhar com SNPs é bem mais interessante. É, bem melhor. E ele dá outros resultados, você consegue ver genes sobre seleção, por exemplo, é uma coisa interessante, você pode comparar marcadores neutros e marcadores que estão sobre seleção, isso é uma coisa bem legal, inclusive para aplicações na área de agricultura, por exemplo, no caso do peixe, você pode ver marcadores que estão sobre seleção e trabalhar nesses marcadores, isso é bem interessante. É. Bom, acho que eu tenho só mais uma pergunta, uma curiosidade, mais para ouvir a sua opinião mesmo, do que você acha que é, o que tem de avanço, quais são os novos avanços, os futuros trabalhos na área, o que você acha que vai ser tendência nos estudos? Em genética, o que eu acho, é os estudos de genoma, a gente, a gente sempre trabalhou com quantidade de dados pequenos, até para estudar populações, para estudar fazer filogenia, para tudo isso, a gente sempre trabalhou com poucos dados, eu acho. Então, assim, quando você trabalha com poucos dados, você está mais sujeito a erros, né? Pode dar uma amostra viciada, né? Então, a tendência hoje é estudar genomas, né? Assim, ainda não genomas completos, a gente não chegou nessa fase, assim, apesar que já existem vários projetos, né? Para trabalhar com genomas completos, mas a gente vai chegar logo. De certa forma, Cláudio, a sua experiência do seu laboratório acaba voltando ou convergendo na genômica que começa com a citogenética, né? e agora trazendo essa nova palavra que eu acho que apenas refluxa em uma amostragem de vocabulário que a gente já tem com a citogenômica, né? Sim. E vocês têm já uma baita experiência nas duas áreas, né? Como já é para, imagino, para seu grupo de algo natural, né? Essa convergência, verdade? Sim. É, então, a gente vê isso em todos os laboratórios, né? Então, assim, antes, por exemplo, a gente fazia cariótipo do bichicho, né? Hoje, se eu extrair DNA, eu consigo montar o cariótipo sabendo a sequência dos gêneros de cada cromossomo, né? Então, assim, é uma quantidade muito maior de informação que a gente pode, eu acho que é legal, assim, a gente pode fazer muitas perguntas e ter respostas, né? Principalmente, que a gente não podia antes, assim, a gente não tinha como fazer, né? Essas perguntas e nem como responder, né? Hoje, a gente já consegue fazer perguntas mais interessantes e ter respostas mais interessantes, porque a gente tem muito mais dados, basicamente isso. O limite é informática, né? Essa parte é o limite. A parte analítica. Eu queria justamente te aproveitar, não sei se a Kátia tem mais perguntas, mas aproveitar um pouquinho essa parte e a sua experiência. Por exemplo, essa parte de bancada, né? Relacionada com genômica é feita na própria UNEP? Vocês têm já disponibilidade de sequenciamento na própria universidade, sequenciadas da NGS, por exemplo? É, toda a parte dos links, por exemplo, a gente faz aqui. A gente tem sequenciadores, né? A gente monta as bibliotecas aqui e sequencia tudo aqui mesmo. Por aqui, você fala o Nesca de Botucatu, por exemplo. Seria isso? É, o Nesca de Botucatu. Muito legal. Agora, esses dois que a gente usa para filogenia, que a gente não consegue fazer aqui, aí eu faço nos Estados Unidos mesmo. Entendi. legal. Assim, nós temos aqui, existem várias máquinas com diferentes capacidades, Então, por exemplo, o MySeq, que é o mais simples de todos, né? A gente tem três aqui. Aí tem o NextSeq, que ele é uma máquina intermediária, assim, para dados um pouco maiores. Mas, por exemplo, para filogenia, eu uso uma máquina que é o HiSeq. Esse HiSeq, acho que existem dois no Brasil ou três no Brasil. e é muito complicado deles funcionarem. Então, não compensa. E mesmo porque, assim, acho que o que tem no Brasil é o HiSeq 2000, que já é uma versão antiga. A gente trabalha com o HiSeq 4000, que é o... Vocês fazem as bibliotecas e mandam para o exterior para sequenciar. Seria isso? Não. Eu já mando o DNA genômico, eles me mandam os dados de volta. Ah, ok. Entendi. Já manda direitamente o base e a parte, digamos, que no final eles resolvem. Essa é uma tendência também genética, eu acho. A gente vai cada vez menos fazer bancada e a gente vai cada vez mais focar no dados e procurar respostas com os dados. A bancada que a gente faz hoje é computador só. Basicamente. Não, é claro, a parte de snipping, como eu falei, a gente faz essa bancada porque não tem ninguém que faça para a gente. Mas essa parte de filogenômica, com o CEs ou com o sequenciamento de genomas, a gente realmente só extrai DNA do organismo, manda o DNA, eles mandam para a gente os dados e a gente analisa os dados. Eu não acho ruim assim, tem gente que acha muito ruim assim, porque fala, mas o aluno não sabe gerar os dados. Mas ele sabe interpretar os dados. É mais importante interpretar os dados do que gerar os dados, né? E quem gera os dados são robôs, né? A gente tem um robô que extrai DNA, a gente tem um robô que faz o PCR, tem um robô que prepara o sequenciamento e tem um sequenciador, né? São vários robôs, assim, que fazem isso, né? Não é a gente que faz, né? É, eu acho que também tem a limitação misma, né? Na limitação misma, no sentido, que não tem tanta disponibilidade de equipamento ou os custos reagentes também acabam sendo uma limitação para realizar essas atividades aqui no país também, né? Sim, também tem isso. Muitos grupos fazem isso das duas vias, né? Ou porque não tem técnico ou porque os reagentes na hora de comprar nacional fica caro demais, né? Ou tem colaboradores que já tem uma experiência que é sobre toda a parte de bancada, né? É. Muitas vezes é uma abordagem realmente pragmática porque é a melhor forma para gerar como você fala. Nos dados para fazer as perguntas, né? As hipóteses do trabalho. É. É, eu acho que... Ah, sim. Por favor. Não, a minha pergunta também é se na sua experiência já teve projetos que você foi parte ou que você conhece onde o... Seja papel, se não pegou já estadual, federal que realmente o assunto principal fosse genética marinha. Aconteceu isso por exemplo alguma vez criar uma linha de pesquisa de comento de recursos para genética marinha ou sempre foi vinculado com outras áreas tipo feixes filogenia de vertebrados de cordados, etc. Você percebe que a marinha foi algo mais secundário ou parte de outra coisa. Dá para entender? Não entendi. É, assim, que eu me lembro agora assim, o único projeto que a gente teve assim, que foi mais amplo foi o projeto de barcode do CNPq. Aham. A gente teve um projeto de barcode que foi nacional. A gente tinha um grupo de biologia marinha, né? Que era o pessoal da Unicamp, né? Que estava coordenando, né? Principalmente na parte de invertebrados marinhos, né? A parte de plantas marinhas era a Idaúsp de São Paulo, né? Posso pensar nos nomes que eu esqueço. A idade é terrível. A professora Mariana fazia isso, né? Basicamente. Então, esse acho que foi o único projeto geral que a gente teve que eu me lembro, assim, né? Porque os outros projetos realmente são projetos mais, assim, restritos, né? Por exemplo, eu trabalho com o projeto do Marcelo aí do IOC e a gente trabalha com peixe de água profunda. Claro. O professor Marcelo Melo, é verdade? O professor Melo, isso. É, Marcelo Melo. Sim. Muito legal. Outros projetos que eu trabalho com o pessoal de Portugal que a gente faz análise de Choplankton no oceano Atlântico, né? Então... Mas, assim, no Brasil, eu acho que o único projeto que eu me lembro, assim, que teve, assim, focado, né? Não era só marinho, né? Mas tinha um foco marinho também foi esse de barcode. E esse barcode, Cláudio, foi entre 2005 e 2010, né? Foi por aí? É, mais ou menos nessa época, entre 2005 e 2010. Que também teve um recurso importante focado na parte, não só na parte bancária, mas também em coletas, né? Se não me lembro da aula, também foi bastante importante, né? Sim, sim. A gente tinha recursos tanto para coletar quanto para fazer o sequenciamento das bibliotecas, né? A ideia era criar as bibliotecas. Claro. Acho que isso é importante porque eu acho que deu força, deu fôlego, né? Em áreas também, não apenas da genética, mas também de pesquisa entendia como tradicional, né? Sim, sim. Na parte de fenótipos e ecologia, por exemplo. É, o problema é continuar, né? Certamente, agora que vem toda essa etapa também de incorporar DNA ambiental, por exemplo, que a gente também comentou com os alunos e tal, sem referências de qualidade, e por qualidade a gente também fala tanto genética quanto da parte de fenótipos, ecologia, etc. E queria, como você comentou, simplesmente a informação genética aí, né? Aí é pendurada, né? É, se aproveita muito pouco, né? Sem as referências, a gente consegue fazer, mas a gente não aproveita 100%, né? Porque a gente está vendo referências. Exatamente. Você mostra também dos exemplos que você apresentou sobre, na verdade, diminuir a expectativa de espécies, né? Via genética. Geralmente, os trabalhos sempre reforçam, né? Muitas vezes, o número de novas espécies propostas a partir de um mês, que não sempre ocasiona. Muitas vezes, o número diminui. Acho esse exemplo além da partibilização superlegal para ser mais realistas, né? Em termos de hipóteses, né? Porque, pelo menos muitos trabalhos que eu acompanho, sempre as hipóteses são encontrar uma biodiversidade ainda não reconhecida em termos de novas espécies. E não é o caso. Muitas vezes, né? o caminho pode ir para o outro lado. Sim. É, a gente tem essa coisa, assim, de... Muitos estudos, eu acho que eles pecam por falta de amostragem ou... São coisas difíceis, né? Por exemplo, esse trabalho da Tainha que eu mostrei para vocês, assim, a gente tinha três espécies, assim, que é uma só, né? É claramente uma só, né? Mas, assim, para você chegar nessa conclusão, você tem que ter uma amostragem que foi desde a Argentina até a Venezuela, né? Certo. É muita coisa, né? Certamente. Cátia, da minha parte, muito viva novamente. Cláudio, acho que foi ótima, fantástica a apresentação. Não sei se, Cátia, vocês querem fazermos um pequeno break para dar depois, finalmente, a entrada da professora Sônia. Eu acho que sim, eu só tenho mais, na verdade, uma última pergunta, Cláudio. Desculpa, não. É que vocês comentaram aí, você comentou de mar profundo, né? De um projeto aí com mar profundo. Como é que estão os estudos de mar profundo, de espécies, né? De mar profundo com relação, em comparação com água rasa? É, então a gente sabe muito menos, né? Porque aí a gente tem esse problema de que amostrar nesses ambientes muito difíceis é muito complicado, né? É. Eu só vi as expedições do Marcelo, a primeira vez, não deu nada certo, né? Mas depois ele conseguiu coletar bastante coisa, eu acho que a gente tem bastante espécies já agora mostradas, assim, que a gente está analisando ainda, né? É. Mas todos esses ambientes que são muito difíceis de amostrar, é complicado, né? E exige muito dinheiro, né? Sim. Esse é um outro ponto complicado, né? Assim, que às vezes você precisa convencer que você vai gastar um milhão de reais para fazer uma expedição para coletar alguma coisa. É. Mas é assim, você não consegue gastar menos do que isso, né? Aí aproveito para te perguntar uma coisa, Claudio. Naquele projeto que a gente comentou um pouco para os alunos, né? Acho que foi na década dos 90. Por exemplo, o seu grupo de trabalho participou de alguma forma com o material coletado? Ou a genética não teve realmente... Não foi parte, digamos, da proposta naquela época? Não, então, eles não tinham proposta de fazer análise genética. Então, assim... Na verdade, o projeto Revisei foi um projeto muito interessante, assim, mas a grande parte do material foi perdido, né? Inclusive, assim, porque nem para depositar em coleções de referência tem material suficiente, né? Então, assim, também tem isso, né? Acho que, às vezes, quando os projetos, principalmente projetos muito grandes, eles são pensados, assim, a gente tem que pensar em várias vertentes, né? Exatamente. Nesse projeto do Marcelo, a ideia nossa era coletar peixes de água profunda, mas é claro que se você coloca um invertebrado, você vai guardar, né? Porque... Entendi, claro. Você ir de novo, né? Verdade. Então, eu acho que no Revisei faltou essa parte, assim, de ter uma visão mais ampla do material a ser amostrado, né? Podia ter aproveitado muito mais, eu acho. E na conversação do seu banco de tecidos ou seu banco de DNA, por exemplo, que eu saiba, tem alguma coleção nacional ou dentro das próprias instituições, tipo o Museu, que seja hoje focada apenas para banco de genética, banco de tecidos ou a própria DNA? Existem? Que eu conheço, praticamente não tem, né? A parte genética continua sendo coleções entre atras pessoais, né? Ou do grupo de trabalho apenas, né? Não institucionalizadas, né? A nossa coleção na Unesp é uma coleção institucional, né? Ela é mais forte do banco nacional de coleções científicas, né? A parte de bancos de tecido e também de DNA, por exemplo? Sim, de peixes e tecidos, né? A gente tem mais ou menos 30 mil lotes de peixe e 100 mil lotes de tecido. armazenados na nossa coleção. Tipo, freezer de menos 20, menos 80 e por aí vai. É, os tecidos ficam armazenados em freezer de menos 20 e os peixes ficam armazenados na coleção em temperatura de meio. Mas de DNA, por exemplo, geralmente não tem, né? Nunca tem peixe a grande escala, né? Não, não tem. É que assim, preservar DNA é muito mais difícil do que preservar tecido, né? Certamente. Então, a gente prefere preservar o tecido do animal do que o DNA. Quando eu preciso trabalhar, eu extraio o DNA, mas se eu não preciso, eu guardo o tecido, que é muito mais fácil, né? A menos 20 graus, os tecidos nunca estragam, né? Já o DNA... Já o DNA... Estava, por alguma vez, banco de criobancos, como se fala hoje em dia, Cláudio, tem também? Sim? De células reprodutivas e tal. Não, que eu saiba, não. Entendi. Não. Assim, tem alguns lugares que o pessoal guarda amostras em freezer de menos 70, né? Ou menos 80 graus. Mas, são muito poucas amostras, eu acho. Tem pouco material. O que a gente faz no nosso laboratório é que a gente tem essa coleção que é institucional, né? E, na verdade, são duas coleções, né? A coleção de peixe e a coleção de tecidos. E a gente tem representantes de tudo, né? Que você imaginar. Aliás, a parte, obviamente, da sua pesquisa, você apresentou um pouco hoje, vincular mais com a área continental, né? Sim. Com a parte da guardia pétrica, que é... É, então, mas a gente tem a parte de... Tanto de peixe de água doce, quanto de peixe marinho também. A gente tem uma coleção de peixe. Quer dizer, a nossa coleção é a maior coleção do Brasil. E eu acho que, assim, em termos de regional tropical, é a maior do mundo. Legal. Muito legal. É. Quando o pessoal está interessado, a gente está sempre à disposição também. Cláudio, obrigada de novo. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Cláudio. A apresentação é incrível. Eu que agradeço o convite. Max, acho que a gente pode, então, fazer um intervalinho de cinco minutos, e aí a gente volta com a apresentação da Sônia. Perfeito. Ok, então, gente. Muito obrigado, novamente, Cláudio. Obrigada, Cláudio. Eu vou compartilhar a minha tela. Certo. Aí, estava certinho, viu? Obrigada. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto